Boa noite gente, meu forte será pra todos vocês, daqui a pouco tem live, mas o assunto não é esse O assunto que eu gostaria de falar é sobre realidades, né? Realidades Realidade é muito bom a gente ter, e eu acredito que todos os meus vídeos ajudam aí a galera que tá começando Igual muita gente natal aqui manda mensagem agradecendo, querendo me ver e tal Então assim, é... Realidade Sabe quando a pessoa pega e critica o seu pai de santo, ou critica a tua mãe de santo Pelo fato do que ele faz ou deixa de fazer na tua vida tá errado? Várias pessoas fazem isso, eu já vi várias vezes, eu já fui na cabeça dessas pessoas Ou não falavam do meu babalurixá, então fui na cabeça dessas pessoas E aí você pega e vê, por exemplo, tem gente que fala assim Ah, o pai Tel, né? Meu pai de santo Ah, o pai Tel, ele é muito bonzinho com os filhos de santo Ele tem que ser mais agressivo, tem que ser mais grosso Ele tem que ser mais rigoroso, ele dá muito mole pra esses filhos de santo dele Antigamente eu acreditava, eu escutava as pessoas falarem essas coisas Acreditava, dava confiança, não só isso, como várias outras coisas também Várias outras coisas, tem muita coisa Porque ninguém agrada ninguém E dentro do nosso meio de macumbeiros, tá cheio de gente pra criticar todo mundo Pra resolver nosso problema não tem Mas pra te criticar tem um monte Como da mesma forma, vários devem falar de mim por aí Normal, ainda mais pelo fato de eu ter canal Então vários devem falar de mim Vários devem falar de mim para os meus filhos de santo Vários devem falar de mim para os meus amigos Super normal Eu já vi vários comentários de gente falando assim Ah, meu marido não gosta de você Ah, meu filho de santo não gosta de você Ah, meu pai de santo não gosta, senhor Mas meu pai de santo eu te assisto Já vi vários Então o nome disso chama realidades Tem muita gente que não aceita tal coisa que eu faço Dentro do meu terreiro Tem muita gente que não aceita o uniforme do meu terreiro Acho que mulher é obrigada a botar pano da costa É obrigada a botar pano de cabeça Por causa de dogmas, né? Mas da mesma forma existem várias outras religiões que acham super errado Da mesma forma que eu vejo várias coisas dentro do candomblé Que eu acho super errado Mas é a minha opinião A minha realidade Então quando alguém fala mal do seu zelador Fala mal da tua zeladora Fala mal do teu pai, tua mãe de santo Você tem que pegar e se afastar Você não deve discutir Senão você vai brigar, vai discutir, não vai mudar em nada Você não deve se alterar Você não deve bater Você não deve xingar Você não deve fazer nada Você deve simplesmente se afastar Porque a partir do momento que você está ali ouvindo Aceitando Calado Você é cúmplice do que está sendo dito Eu não estou falando isso por causa dos meus filhos de santo Não Eles sabem muito bem o que eles fazem Mas não fazem Eu estou falando isso Porque o nome disso é Você defendeu a sua bandeira Se você fala mal do teu pai de santo Você é falso Você é mentiroso Você é uma pessoa péssima Você é uma pessoa podre Se você fala mal da tua mãe de santo Se você fala mal da tua raiz Se você fala mal da tua raiz Senão que teu fruto será podre também Da mesma forma Aquela pessoa que vem na tua casa E fala mal dos outros Um dia vai falar mal de você também E eu tenho sã consciência nisso Várias pessoas que já chegaram Veio da casa de outras pessoas Para a minha casa Para falar mal de outros pais de santo Eu tenho certeza que vai sair do meu também um dia E vai falar mal da minha casa É normal Super normal E eu já estou preparado para isso Porque até aqueles que não saíram da casa dos outros Falando mal E vieram para a minha casa bem Um dia falaram mal de mim Então são realidades Agora, obviamente Voltando ao fato de criticar Vai ter várias pessoas que vão criticar meus filhos de santo Vai ter várias pessoas que vão criticar os teus filhos de santo Você pai de santo Vai ter várias pessoas que vão criticar o teu pai de santo A tua mãe de santo Vai ter várias pessoas Só que é realidades O que quer dizer realidade? Realidade é o seguinte Se Se Aquilo que teu zelador ou tua zeladora está dando certo Na tua vida Segue em frente Já teve várias vezes que eu deixei de fazer o meu arroz e feijão Para ir fazer uma batata frita na casa dos outros Porque os outros me ensinou a fazer E deu errado na minha vida Já teve várias vezes que eu deixei de fazer O meu arroz e feijãozinho Que eu estava acostumado a fazer dentro do meu terreiro Escutei A, B ou C Falando no meu ouvido E fui Já fui para Candomblé Eu já fui para Ifá Eu já fui para o Batuque Conhecer Tudo para conhecer Eu já fui para Júria Massagrada Eu já fui para um monte de coisa Eu não fui ainda para o Tambor de Mina Mas já fui para vários lugares Para conhecer Para ver A realidade É bom isso? É bom Mas pelo outro lado é ruim Porque você para De ser tão firme Na tua religião Você passa a ser firme sim Quando você quebra a cara com outras religiões Que não tem nada a ver com você Todo mundo tem um destino Ou ser do Candomblé Ou ser da Umbanda Ou ser da Quimbanda Ou ser da Jurema Ou ser do Batuque Ou ser da Igreja Evangélica Ou ser da Igreja Católica A nossa religião Ela é voltada a pessoas que Que gostam muito de criticar a vida dos outros Adora Mas isso é mal do ser humano Porque dentro da Igreja Evangélica também tem Dentro da Igreja Católica tem também Eu já fiz parte dessas religiões E eu já vi muito bem O que acontece O ser humano adora criticar o outro Só que a partir do momento Que você é seguro de si Seguro da casa que você está E você leva a bandeira da tua casa Presta atenção Olha como eu falo Do meu Pai de Santo Eu amo meu Pai de Santo Ele é tudo para mim Ele é Ele quem me deu a ché Ele quem me deu o caminho Ele quem me apoiou sempre Olha como eu falo Do meu Pai de Santo Por quê? Porque ele foi uma pessoa Extremamente especial na minha vida E ainda é extremamente especial Hoje eu mandei bom dia Hoje eu mandei benção Todo dia eu falo com ele E assim vai Quando a gente não se fala Porque a gente está afastado Porque a gente tem um trabalho Ele trabalha muito Ele não vive da religião Eu trabalho também Eu vivo da religião E a vida é feita disso Ele me deu os parabéns Ele me falou Que dê tudo certo Ele falou que o seu Zé Perino Também proteja Hoje ele mandou essa mensagem Ele vê meus vídeos Ele adorou Que eu estou aqui em Natal Que eu estou prosperando Que eu estou crescendo Que eu estou multiplicando Que eu estou levando Esse axé daqui para lá Isso é importante É uma pessoa que te apoia Entendeu? Tantos aí Tantos Pai de Santo aí Que não apoiam o Filho de Santo A crescer Eu conheço vários Eu sou uma pessoa Que eu apoio meus Filhos de Santo Sabe por quê? Porque eu tive isso Do meu Pai de Santo Entendeu? Então isso é importante Você levar a bandeira Da tua raiz Eu quero sair daqui Do Nordeste Para falar bem Do Nordeste Eu quero sair do Nordeste Para falar bem Da jurema sagrada Eu quero sair do Nordeste Para falar bem Da raiz que eu carrego E eu já falei Para o meu padrinho Lá na minha casa Não vai mudar nada A gente só vai se adequar A uma nova tradição Mas não vai mudar nada Eu vou continuar fazendo jurema Do mesmo jeito Eu vou continuar fazendo jurema De chão do mesmo jeito Só vai entrar Numa nova doutrina Que é normal isso acontecer Mas minha Umbanda Vai ser do mesmo jeito Minha Quimbanda Vai ser do mesmo jeito E agora que Dona Farrapo Vai fazer Eu vou fazer As obrigações Para Dona Farrapo Aí que o bicho Vai pegar mesmo Dentro da Quimbanda Entendeu? Então é isso Eu acho que as coisas Só tem que melhorar Mas são realidades O que dá certo Para mim Pode não dar certo Para você É super normal O que dá certo Para você Pode não dar certo Para mim É super normal A gente tem que ter Realidade Nós temos que entender Que cada um Faz aquilo que dá certo Para si Tem coisa que pode dar certo Outras coisas Podem não dar certo Mas você não pode Ir na cabeça dos outros Ah o Pai Rafael Ele bota álcool Lá no assentamento Ele taca fogo em tudo Ele acaba com tudo E acaba E dá certo Para ele Eu vou fazer também Pode dar errado Para você Por isso que eu não fico Ensinando nada A ninguém aqui Porque tem coisa Que dá certo Outras coisas Que não dá E nós temos Que ter a realidade Porque quem manda Na minha coroa É o meu mestre Quem manda Na minha coroa É o meu orixá Quem manda Na minha coroa É a Dona Marcel Que é o meu de frente Então eles Que mandam a minha coroa Então as coisas Dão certo para mim Dão certo para meus filhos Por causa disso Porque a gente tem isso Agora Eu não posso ficar imitando ninguém Nem querendo ser igual a ninguém Essa é a vibe Saravá E boa noite a todos